Pescador, sou o Felipe Duboto e vou mostrar para vocês um olinete Midgar Maruri by Nakamura. É um olinete feito com cor em grafite, 6 rolamentos, grosidade de recolhimento, 5 para 1, 1 volta na marivela, 5 voltas no tambor e o carretel em alumínio. Nós temos eles em diversos tamanhos, 1.000 e 2.000, uma pesca ultralight, pesca com iscas artificiais, 3.000, 4.000, pesca com iscas naturais, pesca mediana, 5.000 e 6.000, pesca pesada.